Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja bem, todo esteja bem. Pessoal, hoje eu vou plantar minhas mudinhas que eu fiz na bandejinha de fazer muda, né? Então, ela está na hora de mudar e o tempo está ajudando, né? Tempinho assim, tem hora que o sol abre, tem hora que tampa, então tem um tempo de chuva, com certeza a noite vai chover. Aí eu vou mudar e vou falar também de uma pessoa que ela é muito especial na minha vida, que a minha irmã, minha irmã mais nova, ela caçula, ela tem um canal. Aí eu peço meus seguidores, meus inscritos, quem assistiu esse vídeo, que entre lá no canal dela e se inscreva para ajudar ela, o canal, manotizar, ela conseguiu os mil inscritos, né? Então vamos ajudar ela, vamos dar uma focinha para ela. aí ela faz umas bandejas de papelão muito lindas, ela faz vasos, os vasos que ela mostra lá nos vídeos dela, na casa dela, tudo ela que faz. Coisa mais linda, que eu não faço, mas o meu caso é outro, né? É roça. E então eu vou deixar o link dela no primeiro comentário, aí você se inscreva no canal dela, dá uma força para ela, vamos ajudar ela. E que ela faz muita coisa, ela mostra muita coisa, as plantas dela, ela, o trabalho dela todinha. Então dá uma entradinha lá aqui, vê tudo, tá? E aí eu vou plantar minhas, minhas, minhas mudinhas, que eu mudei. Aí tá aqui, ó. Aqui ó. Repolho e couve, italiana. Chinesa. Chinesa. Coisa assim, couve chinesa. E a cenoura, agora que ela tá começando, ela não tá na hora. Mas o repolho e a couve chinês tá na hora. Aí eu vou acabar de jeitar os canteiros aqui, e vou plantar, tá bom? Vai lá, vou, eu, tá aqui ó. Esse primeiro aqui, eu vou plantar o repolho. Eu joguei um cal, calvez, que a gente compra na loja de construção, viu? É calvez. Eu joguei, porque aqui no meu quintal tá aparecendo muita formiguinha. E é muito bom, pra matar os insetos. E eu vou jogar mais um pouquinho de cacau, calcário. Aqui ó. Vou jogar mais um pouquinho, que ele é muito bom, pra tirar a acidez da terra, né? Aí vou misturar na terra. Aí eu jogo, aí misturo, aí dou uma olhadinha, que é pra poder plantar as mudinhas. misturar aqui, né? Pra poder copar a terra. A partir que eu arrumei essa canteira. tá bom, porque a gente tem que acabar com as formigas, né? Senão acaba com a prata. Ou a gente acaba com elas, ou ela acaba com as pratinhas da gente. Meu, o meu cafeiro aqui, ele é um pouquinho estreito. não é porque é o espaço, né? Eu fico aproveitando com uma coisinha pra outra. Aí não tem muito espaço. Mas, tá bom. É o que eu tô tendo pra trabalhar, né? Então, dou um jeitinho. aqui ó. Aqui pessoal, tá bem adubado. Eu fofei até, agora vou dar uma olhadinha pra plantar, né? Os mudinhos. aqui ó. Aí tá fofinho. Aí tá fofinho. Isso aqui tá fofinho. Bem acabado. Meu filho acabou pra mim. aqui ó. Já molhei, né? Agora vamos dar uma olhadinha. Vamos plantar? Vamos plantar? aqui ó. Enfie aqui embaixo, ó. E aí ó. Né? Esse é o torrãozinho, ó. E aí que beleza? Coisinha. logo, né? Ó a raizinha, ó. Olha. Cheio de raiz. Agora aí, aí ó. Pranta aqui ó. Eu vou tirar umas, porque... eu vou tirar umas, porque depois me ela me abro meu dedo tudo terra. Pegada mais bonito, que eu não vou ter espaço pra tudo mesmo. E aí ó. Obrigada. E aí ó. E aí a rodua vem, chega um. E aí ó. E aí ó. Nossa, bom demais. Tirei da bandejinha Tirei da bandejinha os torrãozinhos Agora vou plantar Então Aqui, ó O meu canteiro Tô plantando Tem que ser uma distância boa, viu? Esse meu canteiro Só cabe duas pernas Ele não cabe mais que isso, não E a gente Por causa do torrãozinho A gente não aperta muito ele, não Ele já tá enraizado, né? Dá só uma Chegadinha na terra Tem muita perna aqui no meu Então Ele estreitou um pouco Só chega uma terrinha Um apertadinho Um pouquinho Já tá Torrãozinho pronto, né? Enraizado toda Não pode apertar muito, não E o tempo tá ajudando Vai vir uma chuva agorinha Enxurro, só bem essa aqui O canteiro estreitou É bom demais fazer muda nesse negócio A muda sai perfeita Só ficar mais dois, só Só ficar mais dois, só Ó Coisa boa Isso aqui a mudinha tá caída, né? É normal Tem muita pedra no meu quintal Ainda vai sobrar mudinha Não tem lugar pra plantar Só ficar mais um Agora eu vou molhar Terminei de plantar, né? Agora eu vou molhar Bem levezinho Ó Ela vai agradecer E a clarinha vem Chuvinha E este é o meu vídeo de hoje Até o próximo vídeo Fica todos com Deus Um abraço para todos os inscritos Tchau